Bom, dívidas se transformam no principal assunto das pessoas. Estou devendo isso, estou devendo aquilo, esqueci de pagar aquilo, esqueci de pagar aquilo outro e vai por aí afora. Nós pedimos aqui a doutora Renata Amalem, que é advogada, diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e Contribuinte, para conversar conosco. Doutora Renata, muito obrigado pela sua gentileza por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, Herócio. É um prazer estar aqui com vocês. Renata, as pessoas, eu até me incluo nisso, as pessoas não tomam nota direitinho daquilo que gasto e tal, esqueci, não sei se gastei no cartão, se eu paguei e chega no final do mês, estoura a minha conta. Como é que é isso, Renata? Não, olha, eu já meditei muito sobre isso. Eu acho que a situação é bem, o buraco é bem mais embaixo, Heródoto. Já são anos aí, nós tivemos um derrame de crédito no Brasil, de alguns anos para cá, mas não tivemos educação financeira para gerir esse crédito. E aí tomamos muito dinheiro emprestado, não conseguíamos pagar e nós ficávamos, fomos assediados para consumir mais. Aliás, somos, não fomos não, somos assediados todos os dias para consumir mais e somos assediados a tomar emprestado. Todos os dias, quem hoje está com o nome razoavelmente limpo é bombardeado pelo WhatsApp, por todas as redes sociais, por todos os lugares, oferecendo dinheiro a juro. E aí, quando o consumidor vai tomar esse dinheiro emprestado, não existe uma simulação do que ele vai pagar ou não, o que é real e o que não é real. Você já deve ter ouvido falar que a gente financia um carro e paga às vezes três carros. Nós financiamos uma casa e pagamos três casas, porque o nosso sistema bancário, o nosso sistema financeiro, ele tem uma sanha absurda sobre o nosso dinheiro. E existe, quero comentar com você, existe uma passagem bíblica bastante interessante que fala o seguinte, que a pessoa que toma emprestado, ela torna-se escravo do que empresta. E o que nós estamos vendo é uma sociedade brasileira completamente escravizada, uma dívida atrás da outra, uma dívida para pagar a outra, uma dívida para pagar a outra. Tanto é, Heródoto, que todos os presidenciáveis falaram, vamos renegociar a dívida. Mas ninguém falou, vou pagar a dívida para você, nós vamos renegociar. E aí nós estamos indo de renegociação em renegociação até perder de vista aí anos da nossa vida pagando empréstimos. Doutora, é interessante que além dos bancos, lojamento, e também das chamadas fintechs, hoje a gente tem lojas próximo à estação de metrô, próximo à terminal de ônibus, né, vendendo, na verdade estão vendendo, né, estão vendendo no empréstimo. E aí com aqueles anúncios que aparece assim uma coisa fácil, vem aqui, seu dinheiro é fácil, entra aqui, senta aqui, você não precisa provar quanto você ganha para a gente vai emprestar. Mal está sabendo a pessoa que está entrando numa situação complicada, né? Olha, Heródoto, eu reputo uma das maiores, um dos maiores problemas que nós temos hoje no Brasil é a questão da dívida. Talvez não seja no nosso meio, nós estejamos conversando em meios em que isso não existe, mas é muito sério. Nós hoje temos um estudo que nós temos aí 35 milhões de pessoas super endividadas. Quem está super endividado, quem não consegue pagar as dívidas no final do mês e só faz a rolagem de dívida mês após mês, não dorme bem, não come bem, não vive bem, as famílias estão sendo destruídas por causa de dívida. E isso é muito sério porque nós não temos educação financeira, nós não sabemos lidar com dinheiro. E outra coisa, o que é mais importante, nós não sabemos como esse dinheiro vai se comportar, o dinheiro que eu tomo emprestado, como ele se comporta, como ele vai se comportar daqui a um ano, daqui a dois anos. Eu pego, você vai fazer qualquer negociação hoje, é uma tabela price que é juro em cima de juro e às vezes se torna impagável. Eu acompanho casos, Heródoto, no Brasil todo e é uma lástima. O empréstimo consignado, você vê aí essa questão do empréstimo, se ele iria ou não acontecer sobre o Auxílio Brasil. Isso é um absurdo, a pessoa está lá recebendo um auxílio porque está precisando de comer. Aí ela é motivada, incentivada a tomar um dinheiro consignado em cima daquilo que ela não sabe se ela vai receber ano que vem. Esse fomento, o governo e as instituições financeiras nos incentivam todo momento a ficarmos, a tomar dinheiro emprestado. E isso é o único lugar no mundo que faz isso, porque nos outros lugares você está buscando o quê? Um saneamento de vida, as pessoas precisam ter as vidas saneadas, estarem tranquilas. E hoje o que a gente vê é isso. Então eu falo para o seu ouvinte, cuidado com dívida. O que eu tomo emprestado hoje vira uma bola de neve e eu não sei se amanhã eu vou estar empregada ou não. Eu não sei se eu vou conseguir pagar ou não, se vai me acontecer uma outra situação que eu vou precisar do dinheiro. A situação é bem crítica, viu? Agora, doutora Renata, onde é que deveria começar o nosso aprendizado financeiro? Seria na escola? Na escola e agora com a alteração do Código de Defesa do Consumidor? Nós tivemos uma alteração no ano passado, que é a lei do superendividamento. Essa lei, ela traz a responsabilidade da dívida também para quem empresta. Então ela fala assim para o banco, olha banco, você também é responsável se esse consumidor não der conta de pagar. Então o que você tem que fazer? Nós temos algumas instituições e assim, você conta em dois dedos da mão, que tem uma política de pelo menos alertar na sua propaganda, no seu marketing. Assim, olha, toma um crédito responsável, pega o dinheiro de forma responsável. Você vê assim, eu vou te falar coisas que a gente sabe que é a nossa vivência. A véspera do dia das mães. Ah, sua mãe está precisando, sua mãe está precisando de uma geladeira, sua mãe está precisando de um sei o que. Aí a pessoa vai e faz uma conta para comprar um bem de consumo, que às vezes ela está precisando, mas muitas vezes não. E ela vai pagar durante três anos. Essa geladeira, que era uma geladeira, ela virou um carro. E às vezes a pessoa que está lá, quando ela for comprar na loja, ela não percebeu, porque o impulso da compra, ele é gigantesco, Herói. O impulso e o incentivo, o assédio para o consumidor. Eu falo para você, eu abro meu Instagram aqui, eu estou trabalhando coisas maravilhosas. Doutora Renata, muito obrigado. Sem dúvida. Doutora Renata, muito obrigado pela sua gentileza, pela participação aqui na Nova Brasil. Muito obrigado. Obrigada, até lá. Eu que agradeço a doutora Renata Balenha, advogada e diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Interessante, ela está falando, no máximo de cigarro não tem aquele negócio? Cuidado que dá câncer. Eu vejo a propaganda do pessoal que vende carros e motos e dizem, olha, no trânsito, não sei o que, não sei o que, e tal, e tal, chamando a atenção para o carro. Eu acho que deveria haver a mesma coisa, olha, na hora de prece, né? Você examinou suas contas, olha direitinho para ver se você vai conseguir. Isso não acontece, por enquanto. Quem sabe a ideia frutifique. Não é, seu Paulo Rodolfo?